Música 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 Pessoal daqui é o teu abraço no Muzinho Pessoal daqui temos o Muzinho Skywars E manos, hoje aqui como o Ski está doente Tenho aqui a Miss Mushroom Olá, tudo bem? Olá eu sou Miss Mushroom Ah, sim também Manos como vocês podem reparar na minha voz Etc, eu estou bastante doente Malucos e estou tipo no meu pior dia Porque vocês sabem que eu gravo os vídeos com antecedência Hoje é o dia que eu comecei a tomar a medicação Ainda só tomei um comprimido Estou a tomar tipo 3 comédios por isso Tiago também é mal da garganta pessoal Não vou tipo Berrar nem gritar como eu costumo fazer em certas situações Vou jogar mais nas calmas e por isso estou-se aqui a Miss Para me ajudar Vais me ajudar? Sim, mano Obrigado Manos Já sabe, deixei um like para apoiar aí o Ski Manos que apesar de tudo Gravar anima-me, não é? Embora estou aqui a fazer um bocado de esforço e dói-me Mas alegra-me também em gravar e pronto Já vamos ver como é que os Skywars vão entrar numa sala e já volto Ok pessoal, por isso vá Até já Manos, bora lá! Primeiro mapa, mapa místico Eu gosto bastante deste mapa Bom mapa para rush é muito bom ali no meio para deitar a de baixo e para morrer também Não há miss Eu não percebo nada deste mapa Este mapa é muito fixe Eu gosto mais deste mapa Este mapa é muito fixe Não digas isso, claro Fogo, enfim Há que ter respeito pelas pessoas, não é? Oh Tiago Oh Tiago Só tenho puta de umas botas e umas calças Eu tenho um capacete de dima e umas calças e umas pés de cheio, queres falar? Sim, mas eu já estou a fazer rush Rush E matei um... A sério? A sério? A sério? Este gajo todo lagado deve estar a brincar com a puta da minha cara Foda-se Foda-se Puta de lagado Ou é o gajo que está lagado ou é isto? Ah era sub Olá mano Olha cá Passa isto Nada nos divide Ora bem Deis equipes para mim Não, não, é isso aqui Ah... Olha... Toma isto É... Estás uma bosta assim Não faz mal Ah não, eu dou-te quero Anda Não sou a melhor namorada muito Espera aí Espera aí Ah... Já tenho os calças Ah, fagote Foda-se É que sem excesso plate Tira o tópio Volta para trás Eu vou tentar ir para o meio Aqui ir ao meio e ir indo a spot mesmo Que é para depois estudar e... Olha... Acho que ele vai voltar para trás Ah... Tem a que és uma gola, né Apple? Eu tenho Dá-me cover só Dá-me cover Disto estás ver alguém ou assim? Pode dizer Não caies O merda diz Anda meia Anda meia Está um gajo meia Isto está lagado, meu Não está lagado para ti Está um bocado Sai da frente, sai da frente Vai-me cover Mataste? Mataste? What the fuck, mano? Deixa eu apanhar isto, vela de leg Anda cá para cima Ah não, olha, apanha Ah... Espera, meu E dai as cenas Toma, toma Um chest play Isto estou a apanhar a ave da lego, meu Fico com isto Ah, espera aí Eu sei aqui um spot em baixo Que tem boas cenas Espera, anda cá comigo Mas eu estou a sentir isto Estou um bocado lagado Não tem... O que é isto? É aí mesmo Oh, nice Você vai sentes Você vai sentes Ah Estou adorado A caninha de pés Ok, nice Já tenho arco Ah não, mano Espera Deixa-me ter bloco Espera aí Vou fazer aqui Olha aqui um chest Vê Ok, calma Está ali um gajo Merda Eu vou funcionar agora a tactic do rush 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 Funciar Espera lá Espera lá Espera lá Oh Estes caras não levam a knockback? É o que eu digo Isto está lagado Onde vires madeira? Madeira? Vês madeira em todos os lados? Estou-te a ver Está logo Ok És tu ali És Só Falta um a uma É só um? E a uma Está onde? Já viste? Não sei, não estou a ver Cuidado amor Não caes Ah Ele não está Ele deve estar acampado A sério Deixa-me fechar aqui Faz Vou subir lá para cima Também subir para baixo É complicado Vem ninguém Está ali Já ouvi Pelo-se este há que tácticos mesmo Espetaculares Está acampado mas deve estar a ficar aí Não está nada Já ouvi a mexer Olha para lá Estás olhar para lá? Não Não estou a ver sequer Não estou a ver Não estou a ver Está aqui Mas lá vão É Ele está vivo Não estou a ver Agora bem Onde é que estás? Estás aqui? Anda cá Nós estamos a ver um jogo Outra vez? Ai Ai, nunca estou a ver aqui Vamos jogar um jogo É do sol agora Anda cá, aqui Assim Aquilo jogo, lembras-te? Uhum Jogo épico que eu já fiz há alguns tempos, pessoal Tal, tal, tal Tal Um bocado pequeno Mais uma Tal, tal 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 Prontos Uhum Ficamos Eu tenho 7 a 6 Tem que ser aqui Hum? Tem que ser em cima do chestplate Eu tenho 20 Tenho 9 Não interessa É para eu vir primeiro Pode ser Oh, mas assim já vou ganhar, não é? Mas vai 1, 2, 3, go Então, o que está a fazer? Essa não É assim Não, 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 não É assim E este aqui não O segundo não, só o primeiro Não é não É aí, é aí onde estás a meter agora Não é não Claro, deixa disso Oh Seis bateteira O que é que és bateteira? Olha um bloco aí Não desiste, olha aí Estás machado É que tu ganhou diabetes É para tirar isto? Deixa isto Isto também é Oh, claro Mas tu sabes o jogo Não deves estar a saber o jogo, tu? Eu vou tomar chapada Cláudia Olha aqui Sai, sai Mete aqui um bloco Mete Isso, pronto É assim Mas não é só um É, é, é Estou costumando sempre por dois Vá, deixa disso Vá, deixa disso Vai, um, dois, três, deixa lá Deixa lá Deixa-me só deropar isto Não lá Ótimo Estou para cima da ponte Calhão Olha aí, mano, primeira vitória aqui no Místico Estamos outros, já volto, até já Para lá, mano, se um Sky One, se um mapa do arco-íris e ele calhei na ilha do Cabelo da Cláudia É azul É Está preto Não, se o teu cabelo é azul, devia ser o que? Verde? Sim, o meu cabelo é azul e verde Cadê, aquilo também é tipo mapa rainbow Que engraçadinho sou Engraçado Que tipos de bosta Oh my god, tenho uma excesso pela etima Tens, então vê se passas para cá Estou a focar no gajo que disse que íamos focar, que é uma esquilha, coitado, uma esquilha Isso, anda lá, dá-lhe Cláudia Vem, Cláudinha Isso, equipos todos com a pizza, vem Não tinha nada de jeito, mas onde é que estás? Como é que tu saltaste ali para aqui? Foda-se Onde é que estás? Estou aqui, foda-se, meus saltos hoje são a bugar todos Não sei onde é que estás Amor, vim para a tua ilha Será que tu viesse para a minha ilha e eu fui tipo Está tudo, oh tiago Oh damn, tem um gajo Com duas merdas de imã, a unhita Veja tipo, easy Manda tudo para aqui Manda tudo para aqui Tens a espada de iron? Tenho 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 duas Tens comida? Tenho 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 dois bifos Olha estes dois aqui São equipa boy Olha para cima, cuidado Cuidado Tu Esperai que tens aqui uma equipa em baixo Força não tenho arco Tens arco? Não Estou a botar uma nada Cuidado amor, tens aí uma equipa Eu sei amor Tens lava? Coisa aquela É, sobe, sobe, sobe Dá-me comida, eu não estou a regenerar Eu disse, dá-me comida a bocado Tens a camisa aqui Pessoal, para aí, deixe-lo fazer mais um bocado que a mim Eu não posso Só me olhar a Ezequiel, para aí Cuidado aí Não posso tirar Ok, já olhou Foda-se, porque é que eu não tenho a puto de um arco? Tenho sessenta setas, não tens meu arco? Não, amor Tens lava? Sendo é que estes cois estão ganhando não Sendo é que estes cois estão ganhando campistas, mano Ah, vou arranjar lava, olha aí Eu tenho, acho que tinha aqui amor, pera Anda, anda cá a minha ilha se achava Foda-se Anda a minha ilha se achava Pera aí Uh, temos companhia Olha que eu não estou aí Pera aí, eu mate Mates Mates Matei Já está Diz-me que tens um arco, cara Diz-me que tens um arco, vai Ok Não tenho Não, tu posso tirar E não tenho um arco, incrível Como é que é possível? Ai caralho, filha da pega Mas eu tenho lava Tens? Tenho Eu tenho um arco Então anda cá Mentira, não tenho nada É o gajo que eu matei e caiu lá para baixo E não estou a regenerar, vou morrer Puta fuck Metilha lava Está tudo Metilha lava e não pegou Tenho lava Está um gajo a dar-me nojo no caralho mais velho Estou-te a falar sério? Pera aí, pera aí Um já vai Estás aonde? Um já vai Pera, que o outro tirou-me vida Um já foi com a pista Abre aí Pera aí É no lado esquerdo ele Está no lado esquerdo Deixa-me só tirar aqui a lava Ah, ele já tirou-me puta puta Não, no lado esquerdo Ok, no lado esquerdo ele Mete o lado direito Está ali, olha Mete ali, mete ali Aí, claro É isso Deixa eu dar uns hitos Assim Ah, até Foda-se, não morres, boy Está a ver, mano Só foi pena queimarmos equipos todos Mas pronto Boas skills Ok, falta um Vem aí, um gajo Aonde, aonde, claro Olha ali do lado direito Se ele está ali na ilha Dele a subir O gajo tem arco Ele estava-me a tirar com setas Ele não tem arco Ele não tem arco Ele não tem arco Ai, que ia, ah Por que é que eu não tenho setas, boy Quer dizer, por que é que eu não tenho arco Ah, setas, tem, tem 60 e tal setas, boy Cuidado, cuidado Ora, eu ia lá para várias vezes Vem aí, sei lá, arco É que você fez-te separar aquilo Ah, não fale a puta Vamos só com calma aqui, para ganhar, manos Qual vamos usar na Apple? Não tens? Já comi Não tens? Já comi Não tens? Calma, sai da frente Calma Oh Senhor da mãe, deve estar a brincar comigo Olá Olá Vamos fazer uma arena, vá Oh que caraças Isto não é Sims Não andaria a construir Sim, estava-lhe bonito agora, era bonito Era bonito, era Era Mas depois não havia Basta meteres por cima, basta meteres por cima, basta meteres por cima. Não tenho mais blocos? Sim, eu tenho. Ah, olha, mete mais. What the fuck, Tiago? Que é essa merda? Então é uma merda. Vai. 1, 2, 3. Claudio on fire mesmo. Já foste. Ah, ganhei, estava a ver. Já estava a olhar para o chat, tipo, o que é que se passou, senhora? GG, mais um, duas vitórias, já. Mas antes de metes sempre lava. O último não meti, foi com arco. Sempre, sempre, sempre. Já ia dizer mentira e o último foi com arco. Vá, mas lá mais, até já. Manos, bora lá o mapa que já não íamos há muito tempo. Mapa do Nethery, mano. Eu peço desculpa mais uma vez por estes últimos vídeos não estarem a ser os melhores, é verdade. Mas pessoal, também pensem numa coisa. Acho que é melhor trazer as mesmas de conteúdo com o Tiago assim um pouco mais animado, por causa de estar doente, não é? Mas, ao menos trazer, não é? Nunca parar, Manos. Nunca parar. Eu sempre disse, Tiago nunca desiste, Tiago nunca para. Mas pronto. Ele é o maior. Infelizmente estou muito doente, mas vai passar, vai passar, Manos. Já vou ficar, vou ficar mesmo ao pé. Pá, é aqui porque é que não está muito ao pé. Eu tenho uma chance plate. Para mim? Não, para mim. Mas pode ser para ti. Se vieres aqui, eu dou-te. Some where over me. Filho da puta que tenho arco, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Acertei-lhe uma seta. Acertei-lhe duas. Peraí que eu vou fode-lo. Queres ver eu fode-lo? Não vou sentir. Acertei-lhe três. Amor, cuidado. Olha, ele está por cima. Eu não tenho mais setas. Olha ele aí, está aí. Cuidado que é lá. E tu também. Eu não. Eu vou aí. Eu vou aí. Eu vou aí. Eu vou aí. Está morto. Foda-se que puta de tag team caga. Na cara, a machinho. Puta de tag team. Estou-te a falar a sério. Chegamos para caralho. Não tenho noção, Cláudio. Eu era um homem morto. Eu não deixo morrer. Ai, és tu que está a foda-se. Que puta de susto. Eu pensava que eras tu que estavas daquele lado, boy. És o homem da minha vida. Eu não te vou deixar morrer. Oh! Estou fucking fluffy! Então quero ver se nunca me vais matar num dead match. Anda para o outro lado. Anda para o outro lado. Peraí, peraí. Por isso é que tu me matas. Por isso é que tu me matas sempre a mim. Eu estou bugada no bloco. The fuck? Olha... Passa isso rápido. Filha da mother. Ai! 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 What? Estava quase a morrer. Não te vi a minha visão a andar para trás por segundos. Não tenho blocos. Olha para aquele gajo daquela ira. Se chover em frente. Olha! Olhinho. Estou a olhar para todos. Espera, esta soma já. O que é do gajo? Não tenho blocos. Eu quero blocos. Matinho. Não me banhas. Já está. Easy. Agora vem. Arquim com power. Miminho. Chessplate. Tens? Não tenho a minha. Mas toma. Fica com ela. Não vou. Amor, não mandes a merda toda. Por favor. Se tu me mandaste Chessplate, não estás a dizer para tomar. Doze maçãs douradas. Foda-se. Foda-se mais? Não. Só doze. Olha, está aqui um gajo. E dá-me setas, por favor. Toma maçãs douradas. Come. Que eu tenho mais. Dá-me setas. Espera. Só matar aquele gajo. Por isso, eu também queria setas para te ajudar, não é? Está aí. Está aí onde? Não é verdade. Já apanhaste. Eu vou fazer caminho, olha aí. Para as vezes o gajo a olhar. Está a olhar. Podes fazer à vontade agora. Morto. Ok. Falta. Ainda falta quatro. Temos ali uma equipa. Anda rápido. Espera aí. Temos ali uma equipa. Ui, caralho. Não sei porquê. Estes gajos vão ser perigosos. Espera. Cuidado. Não te metas à frente, se a favor. Mete o locos. Mete o locos. Anda lá. Mete o locos. Podes. Eu tenho setas. Está bem. Anda lá. Mete que eu estou a carregar setas para lá. Não está ninguém atrás. Anda. Está, está. Bora, bora, bora. Vou dar soltar isso. Estes. Claudio, assim é complicado. Eu disse-te. Ah, mano. Porquê que tu fazes isso? Amor, eu encostei-me ao canto para tu me matares. E te disseste, Claudio, assim é complicado. E eu ainda parei. O pessoal viu no vídeo. Está bem. Eu parei também. À espera que tu lhe desses. Mas eu acabei por morrer. Eu disse, está-se bem. Vou parar. Tiago continua. Olha esse cacho a arder. Olha aquele ali. O que achas disso? Vês? Esse é o teu lado a arder. Olha. Vai lá. Matas na boa. Já ganhei. GG. Matas na boa. Já está, manos. Já está, GG. Manos. Vídeo 2 é mais um bocadinho. É um pouco mais pequeno. Não se preocupe que depois os dias vai voltar ao normal. Quando o Tiago voltar ao normal também. Mas por hoje vamos chegar por aqui. Deixem-me sair para o lobby. Para a missimas rumas. Despedir-se. O Erici está aqui. Despera-te aí. O Erici. Não é o like. É para despedir-te. Obrigado pela parte que me toca. Eu estou com o cinturão mongosos. Mas pronto. Beijinhos a todos. Deem like. Favoritem. E pronto. E pronto. Manos. Espero que vocês tenham gostado. Manos. Já sabem. Números em 6 meses. Um grande abraço. Fiquem bem. E fui.